Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de setembro e a nossa recomendação para novembro. No cenário internacional, o destaque foi a manutenção da taxa de juros americana em 5,5%. Após a decisão, o comitê divulgou as novas projeções para diversos indicadores econômicos, elevando a projeção de PIB e inflação, o que sugere uma economia americana ainda resiliente em termos de atividade e que demanda uma taxa de juros mais elevada por um período mais prolongado. Por conta disso, os mercados globais apresentaram maior volatilidade, como por exemplo o Brasil, impactados principalmente pela abertura da curva de juros americana. No cenário doméstico, tivemos a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2023, que registrou uma alta de 0,9% em comparação com o último trimestre, acima das expectativas do mercado. O dado foi impulsionado principalmente pelo forte resultado do agronegócio e pelo consumo das famílias. Além disso, o Copom reduziu a taxa Selic em 0,5% na reunião de setembro, cortando os juros para ir 12,75% ao ano. Olhando pra frente, a tendência é que o ritmo de corte seja mantido nas próximas reuniões. A expectativa do nosso time de economistas é que dois novos cortes adicionais de 0,5% sejam anunciados nas reuniões de novembro e dezembro, cortando a taxa Selic para 11,75% ao ano. Por um lado, os últimos resultados positivos da inflação sugerem essa tendência de corte na taxa de juros, já que o IPCA tem registrado números abaixo da expectativa do mercado. Por outro lado, a preocupação com a situação fiscal do Brasil segue sendo um ponto de cautela. Assim, nossa carteira recomendada apresentou uma alta de 0,9% em setembro, acima do IFIX, que apresentou uma alta de 0,2%. No ano, nossa carteira apresenta uma alta de 15,9% contra 12,29% do IFIX. Olhando pra frente, seguimos monitorando as movimentações na curva de juros, e potenciais mudanças do direcionamento aqui da política monetária do Banco Central, em virtude do grande efeito no mercado de fundos imobiliários. Sobre as movimentações, realizamos algumas mudanças com o objetivo de ajuste de liquidez e volatilidade da carteira recomendada, reduzindo posições de fundos com lucro e aumentando posições de fundos mais descontados. Mesmo assim, mantivemos a exposição de 49% em fundos de papel e 51% em fundos de tijolo. Essa divisão entre os fundos de papel e de tijolo é necessária, já que ambos os segmentos são complementares. Apesar de termos reduzido nossa exposição aos fundos de recebíveis nos últimos meses, essa é uma classe que deve seguir entregando bons resultados para os investidores nos próximos meses, principalmente aqueles com maior exposição à inflação. Visando reforçar essa exposição, pessoal, na nossa carteira, elevamos nossa exposição aqui em Canip 11, que negocia com uma taxa de remuneração próxima de IPCA mais 7,8% ao ano e que apresenta uma das melhores relações de risco-retorno do mercado, dada a sua elevada diversificação e liquidez. Em contrapartida, estamos saindo da posição de MCCI 11, fundo de recebíveis que também tem estratégia voltada aqui ao IPCA e que cumpriu uma estratégia de renda em nossa carteira. Com essas movimentações, nossa carteira possui hoje um dividend yield líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 6%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo aqui da Carteira Recomendada. Todo o racional de troca dos fundos pode ser acessado em nosso site do BTG Pactual. A gente vai, inclusive, deixar aqui o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem, pessoal.